Batalha do iPhone Eu tenho uma falha Uma coisa, uma falha Olha o do Junior iPhone É mais bonita a imagem Meu Deus, que lindo, é um sinal Sinal Olha o meu Wi-Fi Nossa, eu nunca vi Olha que lindo, Jesus A manchada Agora tu vai cair amanhã em 100 milímetros É porque A manchada em 100 milímetros É porque A manchada em 100 milímetros É porque A manchada em 100 milímetros É porque Vai trocar conosco Vai trocar Transcrição e Legendas Pedro Negri